Mecão Os contos são suas fazendas Os monumentos históricos que tens E o ambiente português que mantém Mecão Viva este sempre a morte da sua mãe Mecão És menor Na sua família És tranquilas E bonitas Sindos A paz E da beleza Mecão Terra Minha Pedra Inc справa Absorço Talava Minha Será Amém. Amém.